Fala aí galera, eu sou o Tiz, voltando a gravar Warface, né? Espero que dê tudo certo E bom galera, hoje eu trago um vídeo pra vocês aqui de como ser um bom fuzileiro no Warface Seguinte, as dicas que eu vou dar, o modo que eu vou estar jogando é o meu modo, são minhas dicas Então, recomendo que pegue elas e tente transformá-las pra ficar melhor pra você, tá? Não leve ao pé da letra cada coisa que eu vou falar aqui, porque cada um tem seu modo de jogo Seguinte, eu vou falar aqui, vou dar algumas dicas de armas pra vocês E logo em seguida a gente já entra em uma salinha e uma partida pra dar aquela jogada pra vocês verem o meu posicionamento O que eu recomendo muito é você ficar esperto com o seu posicionamento, o Head Glitz, tá? É bom você sempre pegar um Head Glitz Trocação de média a longa distância, é outra coisa que eu recomendo na classe E sempre ficar de olho no mini mapa, beleza? São as dicas que eu vou dar em jogo, né? Mas antes eu vou falar aqui algumas arminhas pra vocês E vamos lá então Seguinte, se você tá começando agora a jogar de Fuzileiro, a jogar Warface Recomendo você a jogar com a Galil ou a Tavor de GP, tá? Caso você não tenha Cache A Galil é uma arma muito forte Ela tem 5 balas a menos no Pente, porém não faz muita diferença É uma arma muito forte Tem quase 80 de dano, quase igual a AK E não tem muito recoil, né? Recuo, tanto faz Vou mostrar aqui pra vocês rapidão Vou colocar aqui a Truglo, que é a que eu recomendo É o cabo suporte e o supressor Ela não tem muito recuo, ó Pode estar vendo Eu não vou segurar, vou só sentar o dedo, ó É apenas pra cima, um pouco pra esquerda É só você segurar um pouco pra baixo Muito fácil segurar o recuo dela É a primeira arma de GP que eu recomendo E também, se você não conseguir jogar com ela A Tavor, né? A Tavor Tar 21 Ela é um pouco mais fraca de dano Porém é uma boa arma Pra você estar começando a jogar na classe de Fuzileiro Também não tem muito recuo Eu não vou segurar o dedo agora, ó Tem pouco recuo, agora eu vou segurar o dedo É fácil Caso você tenha Cache Eu recomendo você jogar de Cigo Ou a FN, tá? É... Eu não tenho Cache Então eu vou estar jogando aqui com a AK Bom, agora se você for um jogador Que já joga um tempo mais Warface Já sabe um pouco A manha do recuo, né? Recomendo você a jogar de GP Ou com a AK Que é a que eu recomendo mais Que é a que eu gosto Ou a Asval, tá? Eu tô sem tempo com a Asval aqui É... Pra mim gravar pra vocês Pra mostrarem, né? Mas acho que todo mundo já conhece aí A Asval Vou mostrar aqui a AK pra vocês A AK hoje em dia tá muito fácil De jogar com ela Porque, cara Você tem a Luvorshift Eu acho que deram uma bufada nela também Porque o recuo tá menor Vou mostrar aqui pra vocês Aqui Os atrúgulos Cabo suporte E o supressor Vai tentando dar uns cliquinhos Que ela não sobe Eu vou mostrar aqui na parede pra vocês Sem segurar E agora segurando Dando uns cliquinhos Vou tentar segurar sem dar cliquinho Vamos lá Ó, foi até melhor Então é isso Luvorshift A AK Fica boa demais Caso você tenha cash Eu recomendo a Type Ou a M16 Que são de Warbox Ou até mesmo a SCAR Que tá aqui por um tempo, né? A FN SCAR Também recomendo Que ela é uma arma muito forte, velho É uma arma que eu queria ter, né? Mas não tenho Bom, galera Essas são as dicas Que eu dou pra vocês De arma Eu vou estar jogando com a AK-103 Vou procurar uma salinha aqui com vocês Caso o jogo não esteja um pouco Com lag Meio lento E eu vou entrar numa sala E eu já volto Um segundo Bom, pessoal Já voltei aqui Entrei no Black Mamba, né? O novo mapa da atualização Aproveito e já gravo ele com vocês também Seguinte Tô aqui com a AK-103 Esses são os equipamentos, não As modificações Que eu recomendo Truglo Cabo de suporte E supressor Como eu já disse aí E vamos lá, então Como eu já disse também Posicionamento Head Glitch Trocação média Longa distância E o minimapa São as coisas que eu acho mais importantes Vou tentar pegar os caras aqui mais de longe Não recomendo jogar de fuzileiro Pra dar uma trocação de perto Tá? Sempre A uma média ou longa distância Que é o forte dessa classe Tá ligado? Ou até mesmo de perto Se for bom Tem um maluco correndo aqui Vou tentar pegar ele ali É... Todo mundo é curioso, né? Toma tiro e o cara volta No mesmo lugar Eu acho que ele não vai me atrapalhar, né? Demos HS ali no sniper Tem um maluco aqui em cima Já pegamos o outro lá atrás Sempre jogando a essa distância Tá dando um lagzinho Por causa do meu gravador Mas eu acho que não vai atrapalhar muito A jogar não Né? Um pouco Vamos lá então Vou aqui por esse lado Ah, tinha um cara perto da nossa base Eu vou por esse lado aqui Que é um pouco aberto, né? O espaço E eu sei que tem Um meliante aqui em cima Já tomou na mente Será que é recarregado? Eu tô esperando o FPS Tentar voltar ao normal Mas... Pelo visto não vai voltar Ai, tem clay O cara deixou granada ali Meu Deus, que susto Já tomou um bocão também Vamos voltar agora Vamos pra outra parte aqui Já que a gente deu aquela limpada ali Eu acho que aqui a gente vai se dar bem Deixa eu dar uma olhada aqui Beleza O amiguinho nosso Ele matou O cara na pá Mas é o que eu digo Sempre num posicionamento Um pouco distante Nossa Tomaram um caçador lindo Agora de cálico Cara Não deu certo Puxa a pistola mesmo Não tenha vergonha De utilizar ela Tá ligado? Opa Faleceu O cara ia vir aqui atrás de mim O inimigo está controlando Nossa posição estratégica Deixa eu ficar esperto Porque tá vindo muito cara aqui Mas também tô capturando Ok Vamos voltar pra cá Ó E ficar marcando aqui agora Sempre num red glitch Sempre olhando mini mapa Ou algo do tipo Tem um cara aqui em cima Tacaram uma granadinha aqui E o maluco tá tentando pegar outro na faca Já levamos dois aqui Beleza Vamos voltar Eu vou marcar o outro lado agora Sempre na inteligência aqui Não pode ficar louco assim Pra querer kill Essas coisas Entra mirado Que a gente toma um tiro de sniper É acontece Acontece Vamos lá Aqui é onde mais tem né O cara do nosso time Aqui O deles eu mal tô achando Eu vou tentar ruxar na base deles aqui Acredito que não ia dar muito certo Mas deu Tá Vou ficar marcando aqui então Ai O cara deu respawn na minha frente Berg Deu respawn na minha frente Eu não perdoo Ai eu acho que ele vai matar eu agora Pá levei de novo Beleza Já ficamos full hit aqui Vamos voltar Não vamos ficar dando a cara ali não Tentar pegar um posicionamento melhor dele Ou até mesmo Vazar dessa área aqui Que o cara já sabe que eu tô por ali Tô miado Então vamos Tentar contornar ele Agora entrou o HS Entrou mais um Volta 19 barra 5 É assim que eu recomendo a jogar Mas tia Isso é camperar Não é camperar galera Posicionamento Camperar É você ficar parado uma parte Jogando de sniper Sei lá Ou até de outras classes Ficar camperando uma parte Só do mapa Isso pra mim é camperar Isso que eu tô fazendo aqui Não é camperar Dei full hit no moleque Ele matou eu com o dedinho Caraca Eu fiz o exame de próstata Nenhum Meu Deus Eu acho que ele morreu Ou não Hum Tentei dar um Como que chama Esmaga Eu acho que mudou o nome Até fiquei em silêncio Não deu muito certo não Vamos Puxar por aqui de novo Nossa o cara tá levando todo mundo Opa Deu mais um caçador Cara Sabe por que Ficou mais fácil De eu matar eles Eles mais difícil De matar eu Eu estava no Red Glitch Que é uma coisa Que eu recomendo muito O cara Ele pode até te matar No Red Glitch Mas vai ser de HS Se o cara errar o HS Ele não vai acertar Você vai demorar Pro cara te matar Entendeu E você tem uma visão Tipo Do corpo inteiro Do cara Mesmo se você não der HS Nele Você vai acabar Matando ele Não ficar levando Aquele sniper lá Já que ele quer Ficar camperando Lá né Ai tacou granada Aqui Só rezei Agora tomamos Mas é isso Então Tem dois minutos De gameplay E vou tentar ficar Com um KD de três Mais ou menos Não sei se vai dar Muito certo Ficar cego Eu acho que é pior Do que Você não regenerar Sua vida Agora o cara Agora deu certo Agora entrou o tiro Vamos marcar aqui Vamos marcar aqui Para trás O Red Glitch Os caras não estão Vindo Opa Tentei dar aquele Pre-fire Dos deuses Não deu muito certo Vamos continuar aqui Tomou na mente Também Os caras não estão Querendo sair Caraca velho Chupou a balinha Do Tix Agora 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 eu me ferrei Tava com o KD de três Não deu muito certo Não Vamos lá Vou aqui por cima Agora Esse corredorzinho Da morte Que ligaram Ligaram o Ligaram o Bang aqui Já demos mais um Caçadorzinho Aqui Não tem ninguém Vamos voltar Vou ficar marcando Um Red Glitch Tem dez segundos Tá tranquilo Tem outro maluco lá Tentei dar aquele Pre-fire dos deuses Não deu muito certo Vou tentar voltar aqui Para dar aquele Pre-fire Agora foi Tem outro ali Estou vendo a arminha dele Quase galera Mas é isso Então KD de três Deu certo Que eu falei Caso você gostou do vídeo Deixa aquele like Como eu falei Posicionamento Sempre pegando Os Red Glitch Que tiver O máximo que você pode Morrer na HS Minimapa E uma trocação De média Longa distância Não recomendo de perto Porque geralmente A classe de fuzileiro Tem O O disparo É mais lento Por ser um fuzil Então não é muito bom De perto Mas de longe é bom Então é isso Se você gostou Das dicas Das armas Deixa aquele like Para nós Voltar a gravar Warface E é isso então Um beijo Um abraço E até a próxima Só deixe daquela Finalizada Matando Alguém Aqui Já veio um Vamos capturar Aqui Eu quero parar De gravar Mas não sei Não entendi O cara falou Mas vamos finalizar Então já capturamos A primeira parte Já Deixa eu só voltar Aqui Tá gravando Tô sim Tô tentando Mas então é isso Então galera Se você gostou Deixa aquele like Das dicas De fuzileiro Caso você Gostar das dicas Deixa aquele like Compartilha Os vídeos Com a galera E Deixa nos comentários Se você quer que eu trago Mais um vídeo Desse Seu fã O cara mandou Seu fã É nóis E é isso Então um beijo Abraço E fui Valeu Tamo junto